É fogo puro, meu irmão, é fogo puro Seja um crente fiel, o céu se abre pra você É fogo puro Seja um crente fiel, o céu se abre pra você Ó, e essa aqui, ó Fica, Jesus, mais um pouquinho Como que é? Não vá sem eu antes Fala o quê? Como é maravilhoso Sua presença alegrou este lugar Só você, só você, vai! Fica, Jesus, mais um pouquinho Não vá, não vá, não vá, Senhor Não vá sem eu antes Fala o quê? Como é maravilhoso Sua presença alegrou este lugar E essa aqui, ó Ser cristão não é viver De qualquer jeito É somente andar direito A presença do Senhor Pai, de novo vocês, bonito Ser cristão não é viver Se deixa pra mim Na presença do Senhor Ser cristal não é viver Ao mundo morar Eu me trouxe na verdade Como campeão de cristal Será que você canta essa daqui? Amor tão lindo Amor tão puro De quem, de quem O que Ele fez Pra quem, irmão? Para salvar o amor de Deus Ele trouxe na verdade Amor, 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 amor Amor tão lindo Amor de meu Jesus O que Ele fez Sobre o amor Daquele irmão Para salvar o amor de Deus Ele trouxe na verdade A este mundo a sua luz Vamos ver, hein? Um, dois, um Pegue uma espada de fogo Pegue o escudo Mais o quê? Vista o coração da justiça Então vista a armadura, irmão Vista a armadura e deixa brilhar Pegue a sua espada Ela precisa cortar Quando os instrumentos começarem a tocar O universo vai apontar E tô amanecendo você Se o inferno Ela é minha Não importa Quem é que ela é minha Não importa Quem é que ela é minha É de quem Ela é minha Ah, se o inferno Não importa A coroa Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Ela é minha Se o inferno Se o inferno Não importa A vitória é minha Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Se o inferno Desafia Não importa A coroa Ninguém toma Ninguém tira Ela é minha Vamos gritar Sou a minha Agora Sou a minha Amém